Ah, eu achei muito bom, Su, porque, como eu te falei, você me disse assim, você vai se surpreender, e realmente me surpreendi, porque esse curso aqui, ele tá complementando o essencial, então o essencial é como se fosse a base, é o leitinho, e esse aqui tu tá, tu complementou muito, 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 e as dúvidas que nem surgiu, porque eu também não te falei, né, mas quando eu comecei, desde a primeira aula, eu vi gente, mas tá, tá assim, complementando, e tu tá, como tu falou, enchendo o tanque, realmente, é muita informação, conteúdo bom, e já adianta muito essa questão da gente ter que ir atrás do desfile, de ter que procurar nos sites, não, a gente já ganha tempo com isso, principalmente pra gente que é menor, porque o que que acontece? Eu pretendo já comprar os teus cursos, tudo de tendência, porque já vai, já vai me adiantar muito, porque eu já vou e olho e vejo, e a questão do norte que tu me deu também, porque eu achava que todas as tendências eu tinha que colocar, mas não, tu fez eu entender e trabalhar o meu olhar pra ver se aquela, aquela peça é, a minha cliente vai usar ou não, a minha pessoa ou não, outra coisa também, a questão de você, você ajudou o meu olhar a ver aquelas roupas que a gente olha e fala assim, credo que ninguém vai usar isso, já na segunda aula, já tava olhando diferente, procurando, porque é uma junção de tendências, como tu falou, né, tipo, ah, essa gola, ó, a transparência, ó, o brilho, a Suzy falou, ó, essa tendência já tá entrando aqui, então, realmente, é a mistura e de, da gente treinar o olhar e ver o que que a gente pode aproveitar daquela peça, não ficar engessada de que, não, porque tem que fazer desse jeito, não, você pode adaptar pra tua realidade, né, pra mim ficou muito claro, muito claro, e a questão da aula de ontem que tu trouxe, assim, já tudo mastigadozinho, pra, se a gente quiser pegar e já colocar em prática, pra mim foi perfeito.